Sérgio, vamos a mostrar que amado o som. Mas se ela não jogar, isso é problema dela, isso é problema dela, isso é problema dela, problema dela, só dela. Tô cansado de andar por aí curtindo o que não é, preocupado em pintar minha jogada aqui da pé. Só que tem que eu tô numa tão certa que ninguém me diz, quem eu sou, o que eu devo fazer e o que eu não fiz. Separei um pedaço de bolo só pra ela, mas se ela não provar, isso é problema dela. Inventei na semana um domingo só pra ela, se ela for trabalhar, isso é problema dela. Tô cansado de andar por aí curtindo o que não é, preocupado em pintar minha jogada aqui da pé. Só que tem que eu tô numa tão certa que ninguém me diz, quem eu sou, o que eu devo fazer e o que eu não fiz. Comprei roupa, sapato e sandália só pra ela, mas se ela não usar, isso é problema dela. Aluguei uma roda gigante só pra ela, mas se ela não rodar, isso é problema dela. Tento lembrar os traços teus, não sei porque a gente se perdeu. Não sei porquê que a gente não se encontra mais. Às vezes penso em você, há quanto tempo a gente não se vê, porquê que a gente não se encontrou mais. Passa por minha cabeça um monte de coisas, se a gente se vê, não sei se eu passo reto, te abraço ou passo por trás. Passa por minha cabeça um monte de coisa, se a gente se vê, não sei se eu passo reto, te abraço ou passo por trás. Passa por minha cabeça um monte de coisa, se a gente se vê, não sei se eu passo reto, te abraço ou passo por trás. Passa por minha cabeça um monte de coisa, se a gente se vê, não sei se eu passo reto, te abraço ou passo por trás. Passa por minha cabeça um monte de coisa, se a gente se vê, não sei se eu passo reto, te abraço ou passo por trás. Passa por minha cabeça um monte de coisa, se a gente se vê, não sei se eu passo reto, te abraço ou passo por trás. Passa por minha cabeça um monte de coisa, se a gente se vê, não sei se eu passo reto, te abraço ou passo por trás. Passa por minha cabeça um monte de coisa, se a gente se vê, não sei se eu passo reto, te abraço ou passo por trás. Passa por minha cabeça um monte de coisa, se a gente se vê, não sei se eu passo reto, te abraço ou passo por trás. Passa por minha cabeça um monte de coisa, se a gente se vê, não sei se eu passo reto, te abraço ou passo por trás. Seu beijo é uma delícia Magia de alquimista Seu olhar, sua malícia Seu afago, sua carícia Letícia Oh, 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 Letícia Quando recebi a tal notícia Que no meu coração houve uma perícia Minha aceitação foi propícia De que sou apaixonado por você, Letícia Seu beijo é uma delícia Magia de alquimista Seu olhar, sua malícia Seu afago, sua carícia Letícia Oh, Letícia Letícia Oh, 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 Letícia Amém. Amém. Em cantos altos, vai de longe acompanhando a batucada dos teus saltos. Sigo quieto na vigília, durmo de olhos abertos. Durmo o sono dos vigias, moro tão longe, vivo tão perto. Sigo quieto na vigília, durmo de olhos abertos. Um fantasma de desejo que o teu corpo ali deixou. Eu te cubro de bons dias, mesmo assim não me enxergas. Só te peço um olhar, e mesmo esse pouco tu me negas. Sigo quieto na vigília, durmo de olhos abertos. Durmo o sono dos vigias, moro tão longe, vivo tão perto. Moro tão longe, vivo tão perto. Moro tão longe, vivo tão perto. Sigo quieto na vigília, durmo de olhos abertos. Sigo quieto na vigília, durmo de olhos abertos. Tchau. 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 Tchau.